Olá, centelha! Olha eu aqui com a minha centelha pra falar com a sua. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês algo que... no que eu tenho pensado muito ultimamente, tenho procurado simplificar a minha vida ao máximo e quebrar uma crença limitante muito comum na nossa sociedade, que eu confesso pra vocês que eu ainda luto contra essa crença e eu tenho certeza que muito em breve já vai estar 100% eliminada da minha vida. Então, como esse canal aqui é um diário de expansão da minha consciência, comecei ele realmente me mostrando, me abrindo pra vocês, mostrando as minhas lutas, mostrando os meus desafios e nessa jornada de expansão de consciência, compartilhando com vocês. Então, eu tenho certeza que essa dor, esse sentimento que eu vou compartilhar pra vocês e como quebrar essa crença limitante que está tão presente na nossa sociedade, não está só em mim, mas deve estar também em você, talvez, alguém que você conhece. Acho que todos nós passamos por isso em algum momento da vida. Bom, o que é que é? Já vou começar falando que é a crença de que você precisa trabalhar muito duro, que você precisa ter muito esforço pra conseguir as coisas que você deseja. Que nada vem fácil, que tudo vem com muito trabalho duro, com muito esforço, com muita dificuldade, que você tem que ralar, suar muito. Em inglês, essa frase, eles falam essa frase, que é uma crença, né? No pain, no gain. Eles falam muito sobre isso. Mas isso está tão arraigado, a gente tem até filosofias baseadas nessa crença de que a gente precisa, sim, se ralar todo, se esforçar todo, enfim, pra ter resultados positivos na vida. Mas só que, gente, por que que isso é tão nocivo na nossa jornada de expansão de consciência? Porque quando eu penso que as coisas só vão vir se eu ralar demais, se eu trabalhar muito duro, se houver muita dor envolvida no processo, eu estou pensando no nível da mente, no nível do intelecto, no nível da manifestação física. Eu não estou pensando no nível da vibração, da energia, no nível do invisível. Vocês sabem que eu sempre estou falando da filosofia hermética aqui, do Caibalion, tem até o meu curso Caibalion na prática, e tem uma lei hermética, que é a segunda lei, que é a lei da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. O que quer dizer essa lei? É representada por uma árvore, com suas raízes expostas. Você olha uma árvore, sua grande copa, o caule, as folhas, os frutos, as flores, aquilo está visível, está diante dos olhos. Mas toda a estrutura que mantém aquela árvore de pé, naquele jeito, está debaixo da terra, no invisível. Sem o invisível, primeiro, aquilo que está visível, não será possível. Então, primeiro a semente vai para o invisível, lá ela se cria, ela se forma debaixo da terra, longe dos olhos das pessoas. Então, aquilo que iniciou no invisível, se torna visível. Por isso que a analogia é a árvore. Todo esforço principal deve ser, em termos energéticos, no mundo invisível. Então, nessa lei diz que existem os dois planos, o plano superior e o plano inferior. O plano superior representando o plano do invisível, também chamado plano espiritual, e o plano inferior sendo o plano material. Não que estejam separados, mas é apenas uma maneira de ilustrar. Porque tudo é uma coisa só, o invisível e invisível. Tudo que você vê visível é a manifestação física de uma energia invisível. Então, quando eu acredito que eu tenho que ralar demais, eu tenho que trabalhar demais, isso é uma crença. Ela funciona? Funciona, gente. Tem muitas pessoas que são super trabalhadoras, que são pessoas de realmente de trabalho duro, de muita ação, que conseguem ter um nível de sucesso na vida. Mas tudo isso vem com muito sofrimento, muita dor, muito esforço. E eu comecei a perceber que eu estava realmente indo nessa vibe. No início do canal, o canal tinha começado, começou, sim, toda a parafernália que eu acabei tendo. Começou somente eu, com muita vontade de compartilhar, um celular, um fone de ouvido, um microfone de fone de ouvido e nenhuma pretensão. Nenhuma pretensão. Simplesmente um genuíno desejo de compartilhar aquilo que estava mudando a minha vida. E eu não tinha, não sentia dor nenhuma, esforço nenhum para sentar diante da câmera e gravar um vídeo. Porque eu não tinha aquele peso dentro de mim de querer agradar, de querer conquistar uma legião de seguidores. Não existia isso. Só existia o desejo de, sei lá, jorrar aquilo que estava dentro de mim. E eu sim recebia uma inspiração de fazer e eu fiz o canal. Então, o crescimento era muito grande. Eu lembro que um vídeo meu viralizou e teve épocas em que a gente conseguia de 5 a 7 mil seguidores em um único dia. Coisa que nenhum... É algo assim que só viralização de um vídeo pode conseguir, né? Nem campanhas patrocinadas seriam capazes de fazer isso. E depois que o Temporalmente Humana foi crescendo, foi se profissionalizando, porque eu fico feliz, porque também é uma outra lei, a lei do ritmo, que diz que a gente tem fases. A gente não pode ficar amador para sempre, a gente tem que evoluir, né? Não poderia ficar gravando para sempre com um equipamento ruim, com áudio super baixo e sem qualidade. Aquilo que você puder fazer para melhorar, para dar qualidade e excelência, faça tudo bem até aí. Só que eu reparei que eu fui caindo muito nessa crença popular novamente, de que eu tinha que ter muito esforço. Aí quando eu ia para gravar, era uma câmera, luz, ia aqui, aquilo ali, aquela coisa toda. E quando eu sentava, eu, sabe, troca de roupa e faz. E sabe, uma coisa assim, que estava ficando um pouco de resistência. Estava criando um pouco de resistência. E eu dizia, poxa, já não está mais se tornando aquilo que eu gostava, sabe? De simplesmente sentar diante da câmera e falar. E sabe, se me sentir pressionada. Eu não tinha preocupação nenhuma de que eu tenho que agradar, que eu tenho que isso, que eu tenho que... Não, eu simplesmente era eu. E sabe, e eu comecei a achar que para que temporariamente o mundo crescesse muito, eu tinha que ralar demais, ter muita dor. Enfim, é uma crença. É uma crença. Eu comecei a mergulhar muito mais nesse mundo da ação. Da ação do que eu, no nível da mente, era capaz de pensar. Então, tem dois níveis de onde fluem as ideias. Tem o nível da mente e tem o nível da consciência. Então, imagina o seguinte. A consciência e a mente. Então, elas se acoplam assim, uma na outra. Estão aqui juntinhas. Então, a gente passa a vida inteira ali com a mente dominando tudo o que acontece na nossa vida. Na mente, existe o personagem que é chamado de ego. Dentro da espiritualidade, dentro também da psicologia. Então, o ego é o personagem. Por exemplo, o que é o personagem? É a mãe, tem trinta e poucos anos, casada, tem filhos. Enfim, a pessoa. Mas a consciência, o ator que interpreta este personagem é a consciência que eu sou. Então, vem daí o eu sou. É a consciência que eu sou, a minha verdadeira identidade. Que eu gosto de chamar de centelha divina. Porque esse é um termo utilizado dentro dos estudos iniciáticos. Numa forma de enigma. Então, é chamado centelha divina. Também recebeu o nome de eu superior. Recebeu o nome de espírito de Deus. Recebeu o nome de alma. Enfim, gente. Esse nome, eu superior, sem centelha divina. É a consciência que você verdadeiramente é. É o seu real personagem. É a consciência. Então, existe a mente, que é um instrumento através do qual a consciência não física, invisível, sem forma, assume uma forma para viver a experiência temporariamente humana nesse jogo da vida. Que é, sim, uma ilusão. Porque não existe limitação. Não existe finitude. Tudo é infinito. Tudo é ilimitado. Porque a consciência não tem forma. E ela não tem fim. Ela não tem início, meio e fim. Não existe o tempo. Limitação de tempo e espaço para a consciência. E muito menos estamos presos dentro dessa roupa de carne. Entendendo isso, você entende que existe a consciência acoplada na mente. A mente domina. A criatura dominando o criador. A criatura sendo a mente, sendo o personagem, o ego, que você esquece que você é consciência, que você é um ser infinito, ilimitado, que não existe limitações para você. Aí, a mente toma conta de toda a situação. E logo você começa a pensar no nível da mente. Então, no nível da mente, você começa a ter ideias. Ideias, ah, o que eu posso fazer? Eu, um mai. Que tenho duas pernas, dois braços, tenho essa minha altura, tenho, enfim. Você vai pensar no nível da mente, no nível do intelecto, o que você é capaz de fazer. Também é muito comum a pessoa ter uma autoconfiança baseada nos estudos dela, nos diplomas, baseado em tudo que diz respeito ao personagem, temporariamente humano. Então, você não espera que venha algo do além. Aí, a pessoa vive a maior parte da sua vida e dos momentos e das suas decisões, tomando suas decisões no nível da mente, no nível do intelecto, do personagem. O que a mãe vai fazer? O que a mãe, que é mãe, que é esposa, que grava vídeos para o YouTube, vai fazer? A mãe que paga contas, vai fazer? Aí, você toma decisões com base no personagem, que tem crenças de escassez, que tem crenças de que se você não ralar demais e doer muito, você não vai conseguir. Raras, às vezes, você recebe uma intuição, algo que vem, assim, do nada, e você, uau, mas de onde surgiu essa ideia criativa? Aí, vem, aí você faz e dá certo. Aí, você tenta reproduzir de novo no nível da mente e não dá o mesmo sucesso que deu quando foi no nível da intuição ou no nível do espírito, no nível da consciência. Então, o desafio de iluminar-se nada mais é do que desacoplar a consciência da mente. E foi isso que aconteceu com Eckhart Tolle no livro O Poder do Agora, quando ele conta que ele teve essa experiência, que conta nas palavras dele, e da forma como ele conta, você consegue entender que ele desacoplou, separou o nível da mente do nível da consciência. Então, ele viu que ele não era a mente, ele viu que ele não era o personagem, ele viu que ele não era o ego, que ele é a consciência. Ele se viu em forma de consciência. Então, quando você se vê por essa perspectiva, você se vê no nível de centelha divina, você se vê no nível de eu superior. E quando, a partir desta perspectiva, você toma as suas decisões, você vê que a consciência não precisa de tudo isso para fazer com que as coisas aconteçam. Porque você não está no nível da mente, você está no nível superior, no nível do espírito, no nível da consciência. Mas quer dizer que não tem trabalho físico então, mãe? Não. Quer dizer que, primeiro, a semente, ela precisa ser enterrada, ela precisa estar no invisível, naquilo que ninguém está vendo debaixo da terra. O trabalho todo inicia-se lá. Então, para que tudo exista no mundo físico, é primeiro necessário que exista no mundo invisível. Aqui dentro, aqui dentro você faz o trabalho. o trabalho energético. Então, fora, as coisas vão entrar em congruência com o trabalho que foi feito dentro. Só que o ego, o personagem, ele não acredita nisso. Ele é São Tomé, só acredita vendo. Só que você primeiro precisa acreditar para poder ver. Porque é assim que funciona. Para qualquer coisa que exista nesse mundo existir, foi necessário alguém primeiro criá-la aqui dentro. um carro, algum engenheiro desenhou esse carro, pensou em cada parte, em cada funcionalidade desse carro. E aí, então, foi feito, foi fabricado com peças físicas o carro. Mas o carro primeiro existiu na mente de um engenheiro. E isso, para qualquer coisa, para uma casa, até para uma caneta, até para um batom, é necessário que exista primeiro no nível da mente. Então, quando eu entendo isso, eu não estou pensando no nível da mente somente, eu estou pensando no nível da consciência. Então, eu entendo que eu tenho que fazer primeiro o trabalho energético. E como é o trabalho energético? Eu tenho que criar dentro da minha consciência o desejo cumprido. Eu tenho que fazer o trabalho energético primeiro. Então, eu faço primeiro o trabalho energético, que é o trabalho interior. Eu sinto aquele desejo realizado através de visualização, através de ativação energética da vibração que eu desejo manifestar na minha vida. E, então, eu solto toda a resistência de acreditar que o personagem, que o ego, que a mente é capaz de manifestar e deixo que a consciência conduza as minhas ações. Por exemplo, quando eu criei o canal, eu estava priorizando o meu trabalho energético interior. Então, eu recebi uma intuição durante um exercício de bem-estar. Eu recebi a intuição da centelha, da consciência falando, levanta, faz isso, grava, põe no YouTube. E aí, eu fiz. Então, quando você recebe essa orientação vinda do nível da consciência, toda a ação que você vai fazer, ela vai gerar resultado, e o resultado é sucesso. você não vai precisar ficar se estrangulando, porque você já viu quantas vezes acontece com a gente da gente se matar de trabalhar, se matar para agradar, se matar para fazer as coisas e não ter resultado nenhum. Então, quando você se perceber dessa forma, você está no nível da mente, você está tentando criar no nível do personagem, no mundo inferior. então, pausa um pouco, não adianta ficar atirando para todos os lados, é ação, ação, eu tenho que agir, 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 ação, ação, ação. Calma, ação orientada pela sua consciência, ação orientada pelo eu superior, ação orientada pela tua inspiração divina, aí sim, é uma ação de sucesso. Aí você pode, sabe, eu sentia que quando eu estava nesse nível de inspiração, de conexão, de alinhamento com o meu eu superior e então, depois dessa conexão, primeiro eu me conecto, depois eu agio, primeiro eu me conecto, recebo a orientação e aí eu parto para a ação, não é partir para a ação e depois perguntar, já foi, já foi agir, não perguntou primeiro, sabe, então, eu recebo a intuição e eu parto para a ação, então, quando eu, eu me percebi dessa forma, quando eu agia assim, primeiro, priorizando o meu momento de meditação, priorizando o meu momento de conexão com a minha centelha divina, aí eu recebia a intuição, recebia as ideias que fluiam direto da fonte, da minha fonte de energia, que é meu eu superior, minha centelha divina, a consciência que eu sou, aí sim, o personagem obedece o seu criador, que é a consciência, que é a centelha, não é a centelha que tem que te obedecer, não é, é o personagem, o eu físico, o ego, que deve se curvar diante da centelha divina, diante do Espírito de Deus, diante da consciência, a mente, ela deve estar sujeita à consciência, não o contrário, então, muitas pessoas não entendem porque não conseguem se conectar com as suas centelhas, com as suas fontes de inspiração e energia, porque elas estão querendo dar ordem para a centelha divina, elas estão querendo dizer, centelha, isso, 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 olha, estou fazendo a técnica, por que centelha? Não é dessa forma que funciona, primeiro a centelha, primeiro você se conecta, então, quando você baixa a tua resistência, e você solta, a centelha vem, e toma a frente, e diz, agora faça isso, aí você faz, que foi o que aconteceu comigo quando criei o canal, então, eu percebia que quando eu priorizava a minha conexão inicialmente com a minha centelha, então, eu esperava vir a intuição, descer a intuição, descer as ideias do nível da consciência, que é o nível mais elevado e profundo, aí eu agia, e quando eu agia, eu era uma máquina de trabalhar, eu cheguei a gravar, gente, 14 vídeos em um único dia, e eu olhava para trás, e eu dizia, meu Deus, e agora eu não consigo gravar nem dois, eu ficava assim, o que aconteceu comigo? Então, eu percebi, que quando eu tento gravar vídeo, quando eu tento fazer as coisas no nível da mente, e não no nível da consciência, eu sinto que o trabalho fica duro, fica pesado, fica suado, fica cansativo, e quando, como eu era uma máquina de gravar vídeo, de como que eu consegui gravar, eu tenho minutos de inspiração, que é a minha mentoria diária em vídeos, para começar o seu dia mais positivamente, são 90 vídeos, gente, eu gravei minutos de inspiração, exatamente conectado com a minha centelha divina, e eu criei todos os temas, para esses 90 vídeos, e eu saía gravando igual uma máquina de vídeo, e eu não via a hora passar, eu simplesmente fluía, e as pessoas que olhavam de fora diziam, meu Deus, como você consegue mais, é muito vídeo, você tem assunto, de onde flui, assunto não flui de mim, flui da minha centelha, fui do meu eu superior, é de lá que flui, que é uma fonte inesgotável de conteúdo para mim, e aí eu dizia, agora eu entendi a diferença, porque hoje, para eu gravar um vídeo, parece pesa, pesa, o que está acontecendo comigo, e a centelha falou, nível da consciência e nível da mente, nível da consciência e nível da mente, gente, eu estou lendo um novo livro da Rhonda Barney, que é O Maior Segredo, e ela conta que quando ela escreveu, ela produziu o documentário O Segredo, e escreveu também o livro, com o mesmo título, ela ainda demorou 10 anos para a vida dela, para ela ter o verdadeiro despertar espiritual, porque ela teve o primeiro despertar quando ela leu o livro do Wallace de Waters, A Ciência para Ficar Rico, e lá falava de lei da atração, aí ela descobriu a lei da atração e ela teve o primeiro despertar dela, foi quando ela teve a ideia inspirada, e juntou os professores de metafísica à lei da atração, como Bob Brockton e muitos outros ali, o Jack Canfield, o Joey Vitale, Esther Hicks, Luiz Abraham, vários professores que ficaram muito famosos depois do boom que deu o documentário, e o documentário O Segredo lançou um movimento mundial de pessoas em busca da lei da atração, criou até uma linguagem própria, pessoas que falam universo em vez de falar em Deus, pessoas que falam vibração, frequência, atração, essas palavras antes não eram tão utilizadas, foi através dessa inspiração que a Rhonda Barney recebeu, ela foi um instrumento para lançar ao mundo o conhecimento e o respeito, você cria a sua realidade através da lei da atração. Então você olha e imagina, ela fala que a vida dela se tornou um sonho maravilhoso, depois que ela lançou O Segredo, de abundância financeira, de sucesso, de fama, tudo que você imaginar, porém ela disse que ela passou esses 10 anos depois do lançamento do Segredo, buscando algo que ela não sabia o que, ela já tinha manifestado tudo o que ela desejava, ela não sabia o que ela estava buscando, o que mais falta, já sei usar a lei da atração, mas está faltando alguma coisa, e ela disse que pesquisou várias filosofias para tentar entender cada vez melhor, nesse livro dela que até não está aqui, estava aqui do lado, devo ter deixado em outro lugar, mas é o livro O Maior Segredo, passa lá na nossa livraria, nosso site que tem vários livros que eu já li que eu recomendo, esse é um deles. Então gente, ela disse que ficou pesquisando até que ela encontrou uma mestra, inclusive essa mestra dela não aceitou e não aceita até hoje ser identificada, porque ela realmente não quer aparecer. Essa mestra ensinou muita coisa para ela, aí ela conta que ela lembra o dia exato em que aconteceu, em que a mente, a consciência desacoplou da mente, do nível da mente, fecho, plop, desacoplou, e ela se viu como centelha e viu a partir da perspectiva da consciência o que era a mente, o que era o personagem, o avatar, só um personagem, só uma ilusão, não é real. Aí ela disse que foi em um momento em que a mestra estava falando com ela, depois de algum tempo, depois de, se eu não me engano, foram dois anos que ela ficou sendo acompanhada com essa mestra, foi quando ela conseguiu ver e ela disse que somente quando isso acontece, quando desacopla é que você consegue eliminar para sempre todo tipo de sofrimento na sua vida. Ela fala exatamente sobre isso, porque você vê que o sofrimento ele é do personagem, ele é do ego. Tentar agradar, tentar convencer, tentar manipular, tentar, enfim, tudo isso, preocupação, medo, angústia, ansiedade, tudo vem do ego, tudo pertence ao personagem. E também eu estou lendo um curso em milagres que fala exatamente disso, que é do ego, que é do personagem. No curso em milagres tem uma frase que me chamou muita atenção e de vez em quando a minha centelha fala para mim, dentro de mim. O seu sofrimento é uma ilusão, o seu sofrimento é uma ilusão, o seu sofrimento é uma ilusão. Ele não é seu, ele é do personagem. imagina um ator que interpreta um personagem, levar para casa dele os sofrimentos do personagem. Não, quando ele sai do set de filmagens, ele deixa lá todos os problemas que são do personagem, não são problemas dele, são do personagem. Ele sabe diferenciar quem é ele e quem é o personagem, o que é dele e o que é do personagem. o ator sabe. Mas nós estamos envolvidos, tão envolvidos nesse jogo da vida, nessa matrix, que a gente assumiu o personagem como sendo a nossa identidade. E a nossa identidade é consciência. Os problemas do personagem são ilusórios. E quando acontece esse momento de desacoplar o nível da consciência da mente e você vê no nível da centelha, no nível da consciência o que é esse mundo. Isso aconteceu também com Joel Goldsmith. Era por isso que ele conseguia curar, porque ele conseguiu se desacoplar, desacoplar-se da mente, desacoplar-se do personagem, se ver com a verdadeira identidade dele que é centelha divina, que é aquilo que chama de Deus, de consciência que está regendo tudo nesse universo. Então ele conseguia olhar para o outro e ver o outro desacoplado, ainda que o outro estivesse ali dormindo na Matrix, na ilusão do personagem, ele via a centelha, ele via a consciência da pessoa. Então a Ronda Barney, gente, dez anos depois de ter lançado O Segredo, foi que ela conseguiu desacoplar, foi que ela conseguiu o nível, o último nível de iluminação. Então, gente, é por isso que eu estou falando aqui para vocês a respeito de que é um mito essa questão de que as coisas têm que vir com muita dificuldade, muito trabalho, muito... Porque não é que você não queira trabalhar, não é que você não queira se esforçar, só que não é um esforço feito no nível da mente, no nível da razão, no nível do intelecto e nem no nível físico. É um esforço que flui leve, que você se sente conduzido. sabe quando você não vê a hora passar? Sabe quando você está num momento de tanta satisfação que você não sente dor no seu corpo, você não sente cansaço, você não fica esperando, ai, tomara que acabe logo. Não, você diz, nossa, já nem vi passar a hora. Como eu falei para vocês, quando eu gravei os minutos de inspiração, eu estava com tanta conexão, não quer dizer que eu não esteja agora, que agora, agora eu estou buscando profundo esse segundo despertar espiritual que é o desacoplar-se totalmente do personagem e com certeza vocês vão perceber muitas mudanças em mim quando esse dia chegar que eu espero e a minha seteira já falou para mim que está muito perto. Está muito perto, estou até me emocionando falar aqui, está muito perto e uma coisa que eu posso dizer para vocês, aquilo que você achava que era tão importante, eu quero manifestar a lei da atração, casa, grande, carro, dinheiro, tudo isso, para de fazer sentido para você porque você vê que é só uma ilusão. Ai, aí o ego pula lá longe, ah não, mas então não vou, não quero, não quero, aí a gente corre, corre longe desse momento do desacoplar, do momento de despertar de verdade porque a gente quer a lei da atração para manifestar, o ego adora a lei da atração, gente, o ego ama isso porque uau, com a lei da atração vou ter tudo que eu quero, você não precisa ter tudo que você quer porque você já tem, você já é, você é consciência infinita, a centelha não precisa de casa, a centelha não precisa de apartamento, a centelha não precisa de carro, a centelha não precisa de marido, de esposa, de nada, a centelha já é tudo, alto o suficiente, a centelha é energia sem forma, então o que acontece é que quando há esse, quando desacopla, então, tudo muda na vida da pessoa, tudo passa a ter outro sentido, ai, mas aí a gente fica com medo desse dia chegar, né, mas você não precisa desacoplar-se totalmente da sua mente, mas você precisa viver em alinhamento com a sua consciência, porque esse dia do desacoplamento vai acontecer pra todo mundo, vai acontecer pra todo mundo, aconteceu com o Neville Goddard, aconteceu com a Rhonda Barney, quando ela conta no livro O Maior Segredo, aconteceu com o Eckhart Tolle, o Eckhart Tolle tá aí, olha, palestrante mundial e autor do Poder do Agora, enfim, cada mestre, cada pessoa, quando eu digo mestre é porque são pessoas que conseguiram desacoplar-se totalmente, têm a sua história e têm uma missão aqui na Terra a respeito disso, então você precisa apenas se conectar com a sua centelha divina e entender que existe o nível da consciência e o nível da mente, não queira resolver a sua vida no nível da mente, porque no nível da mente há o sofrimento, no nível da mente há a dor, e no nível da mente sim, você vai sentir que as coisas estão fluindo de maneira pesada, bom, mas no nível da consciência, querido, querida, tudo flui muito mais leve, então, como é que eu faço isso? Priorizando a sua conexão com a sua centelha divina, priorizando a sua conexão com a sua consciência, que não é o mesmo que a sua mente, priorizando isso, começando o seu dia, primeiramente, focando nisso, focando na sua consciência, esperando receber a conexão com o teu eu superior, mas não é receber uma conexão de ah, não vou fazer nada, então, apatia não é, é simplesmente se abrir para a guiança da sua centelha divina, para que ela te conduza, te mostre o caminho, e vai vir de uma forma muito simples, vai vir, está ligado a algo que você gosta de fazer, que você faz se divertindo, quando eu gravei minutos de inspiração, me divertia, eu dizia agora nesse cenário, e aí o meu marido, agora nesse, agora nesse, e a gente ia mudando o cenário, e eu tinha tantas ideias, e é isso gente, então, o que eu queria deixar de recado para você é isso, essa reflexão e um pouco de um desabafo aqui, a respeito dessas perspectivas aí diferentes, desse segundo despertar, que é o que eu estou buscando agora, eu fico até um pouco nervosa, digo, o dia que isso for acontecer, de vez, eita, não sei o que será, mas eu sei que vai ser maravilhoso, é o fim do sofrimento, mas também é o fim do desejo, que o ego tanto gosta, o ego adora desejar, tudo o ego quer, e aí, imagina, não dá para o ego o desejo, ele desaparece, ele some, né, então é isso, um grande beijo da minha centelha para a sua e até mais. e aí, eu vou deixar o ego do desejo, eu vou deixar o ego do desejo, eu vou deixar o ego Obrigado.